O brasileiro, minha filha, é uma raça que tem que ser estrudado pelaquela tarde nasa. Se não bastasse as raivas que nós já passamos de graça, o brasileiro agora, não contente com isso, arrumou um jeito de pagar pra passar raiva. E pagar caro. Tem cabimento uma coisa dessa? Pagar pra passar raiva e ainda aparecer na internet e na televisão pra todo mundo ver? Não tem cabimento. Tá tendo esse show aí da Tarda da Telha e o Churiço, que é uma cantora estrangeira, e as turmas passando cada perrengue pra ver a mulher que dá pena. Quer dizer, era pra dar pena, mas não dá pena não, porque pena mesmo nós temos de quem acorda 4 horas da manhã e pega 4 condução pro serviço. Isso aí nós tem pena. Os fãs da Tarda da Telha e o Churiço pagaram caríssimo no ingresso. E quando eu falo caríssimo, é caríssimo. É o preço de 10 bujão de gás. Dormiram na fila, mijaram na garrafinha porque não tinha banheiro, passaram calor desgramado, não tinha água pra beber, não podia entrar com água no estádio pra ver o show. Ou seja, é o treinamento pro fim do mundo. E caro. Aí quando faltava uma hora pra começar o show de sábado, a Tarda da Telha e o Churiço resolveu cancelar o show. Ah, quer saber? Vai cagando que eu esqueço. Só saiu a turma no ar de falante falando. Olha, agora que vocês já passaram o dia inteiro no sol quente, com sede, sem água, e tudo fedendo subaco, agora que vocês já estão tudo aqui drento, quer saber? Volta segunda-feira. Aí nós vem o que nós faz. Ah, lembrando também que na saída do estádio, nós preparamos pra vocês uma sessão de arrastão, pra vocês serem assartados, pra não falar que vocês vieram à toa aqui. O bom de ser caipira da roça é que essas vergonhas nós não passam de jeito nenhum. Nós pode até ser caipira, meu filho, mas de tanto nós só tem os amigos e o jeitão de andar.